Galera, vou fazer um vídeo aqui rápido para o canal, para divulgar para as pessoas que tiveram um Playstation 5 e tiver a câmera antiga do Playstation 4 quero dizer para vocês que é possível fazer ela funcionar no Playstation 5 de uma forma praticamente gratuita a câmera do Playstation 4 e o Playstation 5, mas para isso você tem que adquirir o adaptador do Playstation 5 e esse adaptador ele até vende no mercado livre, custa mais ou menos uns R$150, R$160, R$170 mas caso você quiser economizar, você só tem que entrar em contato com o telefone da Sony com o suporte da Sony e fazer o pedido você vai preencher um formulário que ele passa para vocês e preenchendo esse formulário, você coloca lá os seus dados e em pouco tempo eles entregam isso aí eu fiz esse pedido de semana retrasada e hoje chegou para mim esse adaptador esse adaptador é para colocar aqui na câmera do... para você jogar com essa câmera aqui eu vou ligar aqui em cima e mostrar aqui está a câmera do Playstation 5, normal né mas eu particularmente não gostei dessa câmera a forma dela de regular eu achei ela muito ruim, entendeu a forma dela de regular então eu tenho aqui a outra câmera também, a do Playstation 4 é porque minha tela aqui na parede é preta, né então ela está aqui, né e o Playstation 5, a entrada dele não é igual, está vendo a entrada é diferente, então tem um adaptador para você conectar aqui, né que é uma entrada USB que você encaixa ali atrás do Playstation 5 e essa câmera aqui do Playstation 5 encaixa nesse adaptador então sem mais muita demora eu vou abrir aqui agora, vou abrir aqui agora para vocês para mostrar a peça melhor, entendeu vou deixar a câmera aqui por enquanto deixa eu ver aqui como é que está vou abrir aqui o mais rápido possível está ali passando o programa do Lobão meteram o cacete ali no aquele no jovem espartano, né que é o segundo Lobão, passa pan aqui galera a peça original e outra dica que eu vou falar para você a peça que vende lá no Mercado Livre ela é uma peça dessa daqui mas eu vi muitas pessoas do Youtube dizendo que a peça que vem lá ela é ela não é original ela é feita tipo da China entendeu então essa daqui, ó é a peça ó, deu um foco aqui melhor, né tá vendo, esse é o adaptador você vai encaixar esse aqui, ó você vai encaixar aquela peça lá, né essa pecinha aqui, ó aqui, ó vou encaixar aqui para vocês verem aqui, ó deixa eu ver aqui aí encaixei, ó tá vendo aí a peça fica assim, ó deixa eu ver aqui, ó tá vendo aqui, ó aí encaixa aí coloca lá atrás no Playstation e aí você vai poder fazer suas lives tranquila entendeu então o vídeo era curto, galera só para poder mostrar para vocês que vale a pena você pegar a sua peça é a sua peça lá com entrando em contato com o suporte da Sony então outra coisa que eu quero dizer aqui também para você é porque essa peça aí como eu estava falando para vocês ela é a oficial da Sony mesmo que você tem por direito, né segundo o pessoal informando essa peça aqui você tem por direito para quem as pessoas que tiver aquela câmera do Playstation que é o Playstation VR quem tiver aquele direito quem tiver aquela câmera ali aí eles entram em contato que ele manda aquele adaptador ali mas tipo assim quem não tem o VR o PS aquela câmera o Playstation VR eu faço uma confusão danada na hora de falar quem não tiver aquilo ali na hora de pedir você fala que é para tu jogar Just Dance entendeu fala que é para tu jogar Just Dance você não tem o Playstation VR mas porém tu quer o adaptador para jogar o seu Just Dance que aí ele vai ter uma parte lá do formulário que está escrito lá embaixo e ali naquela parte ali tu fala que é para jogar Just Dance e a Sony não vai entrar em detalhe nada ela vai dar isso aí de boa para você entendeu e você vai adquirir um acessório original por direito por direito seu eu acho que a pessoa que tiver sua câmera lá do Playstation 4 e quer fazer um upgrade para poder usar no Playstation 5 eu falo de verdade eu tenho essa câmera aí mas eu não recomendo ela não recomendo essa câmera aqui mesmo que ela é Full HD e essa daqui é 720p eu não recomendo sinceramente não recomendo eu falo para vocês aí ó o Lorde passa pano aí o cara é muito passa pano falando desse joguinho aqui meu Deus do céu entrou esses dois jogos aqui esse aqui novo do gato beleza e o Final Fantasy legal o resto tudo já esse cara esse cara da Sony é foda então faz isso peça o seu adaptador e use porque eu fiz o mesmo não paguei 150 reais e vou fazer o uso porque como eu estava falando essa daqui ela é uma câmera totalmente manual você tem que ficar de frente para ela poder te enquadrar e a outra do Playstation 4 não aonde você estiver ela faz um enquadramento automático entendeu então o vídeo era só isso mesmo para ajudar vocês a fazer o mesmo que eu fiz fazer o pedido entrar em contato com o suporte da Sony e show de bola valeu até mais